Os 61 anos de existência do braço juvenil do partido resistente à governação em Angola a assinalar-se a 23 do corrente mês, está a ser preparado ao pormenor. Uma jornada que será dedicada à promoção da paz, à exaltação do patriotismo e ao apoio ao nosso líder, o Presidente da República e todos os angolanos, o Presidente João Lourenço, a quem tem o nosso total apoio no sentido de poder tornar realizáveis todas as aspirações do povo angolano em geral e em particular da nossa juventude. Hoje foi aberta a jornada 23 de novembro pelo número 1 da J.M.P.L.A. Crespiniano dos Santos. A juventude do MPL.A. sempre funcionou como força impulsionadora e dinâmica que mobilizou milhares de jovens angolanos para o seu engajamento em causas nobres de lutas e de vitórias. J.M.P.L.A. fundada a 23 de novembro de 1962 em Leopoldo de Ville, atual Kinshasa, completa dentro de dias 61 anos de existência. A J.M.P.L.A. Viva! TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.